Já recebemos a ocorrência da Polícia Militar, já providenciamos as primeiras diligências. Nesse primeiro momento, as vítimas ainda estão recebendo o atendimento médico, o que dificulta um pouco a coleta inicial das informações, já que temos que partir das vítimas para a gente levantar exatamente o que aconteceu. Porém, já estamos com as câmeras de segurança, conseguimos na internet, logo cedo essas imagens já estavam na internet, nós já estamos com elas. Pelo que temos inicialmente, os elementos de informação, vamos tratar como tentativa de homicídio e espero concluir esse inquérito nos 30 dias, que é o prazo que a gente tem para terminar essas investigações e entregar tudo que foi coletado para o Poder Judiciário e o Ministério Público, que vão continuar com a perseguição penal do caso.